Música Ressurgiu para a vitória Seu futuro é glorioso Entrará para a história Será sempre vitorioso Juventus, Juventus, Juventus Tricolor jaraguaense Moleque, moleque, travesso A história lhe pertence Juventus, Juventus, Juventus Tricolor jaraguaense Moleque, moleque, travesso A vitória lhe pertence Tem história no passado No presente brilha mais No futuro serás grande Cairá nunca, jamais Juventus, Juventus, Juventus Tricolor jaraguaense Moleque, moleque, travesso A história lhe pertence Juventus, Juventus, Juventus Tricolor jaraguaense Moleque, moleque, travesso A vitória lhe pertence Juventus, Juventus